Olá, eu sou o Valdir, eu sou psicólogo e hoje venho falar de uma campanha muito importante. Neste ano de 2023, nós estamos na décima campanha do Janeiro Branco. E o Janeiro Branco, ele é dedicado a colocar os temas de saúde mental em evidência e mobilizar a sociedade em prol das condições emocionais e mentais. E este mês de janeiro foi escolhido justamente pelo simbolismo de recomeçar, fazer planos, estabelecer prioridades e olhar para si mesmo, dando a devida importância. Em relação a isso, sabemos que a nossa saúde mental pede ajuda. São muitos sintomas de ansiedade, depressão, estresse e muitos prejuízos na qualidade de vida. Por isso, vou deixar algumas dicas para manter a saúde mental em dia. Primeiro, cuide da sua alimentação, pratique atividade física, priorize o seu sono, sono de qualidade restaurador. Tenha momentos dedicados às pessoas queridas, às pessoas com quem você gosta de compartilhar os momentos vividos. Reserve um tempo para o esporte, para o lazer, aquilo que você gosta de fazer. E esse prazer nas atividades faz total diferença no cuidado consigo mesmo. Por isso, conheça a si mesmo e ajude o próximo, que também vai trazer uma sensação de bem-estar. E além dessas dicas, caso seja necessário, também procure um profissional através da rede de atenção psicossocial, que você pode encontrar essa assistência, seja uma unidade do CAPS ou da UBS. E outra possibilidade são as universidades, que prestam esse serviço à comunidade através das clínicas escola. E em caso de urgência, também temos a oportunidade e a possibilidade de fazer uma ligação ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Por isso, não deixe para depois. Comece a cuidar da sua saúde mental agora. Quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida da vida.